Teve uma pergunta da Almir, que queria pegar um caractere ou um número de determinada data ou de uma string. E eu fiz um vídeo mostrando que eu podia usar essa parte aqui com dois cochetes e a posição inicial até onde. Beleza? Só que o Fabrício, ele mostrou uma outra solução que eu usar o Mider. Vamos fazer esse teste com esse comando. Vou copiar o botão que eu tinha feito. O botão direito na descrição do botão. Mostrar Mider. Beleza. Agora vamos entrar no botão e vamos alterar. Então aqui o primeiro resultado eu tinha colocado. Aqui sim. Vamos copiar. E eu vou comentar isso aqui. Então aqui eu vou colocar o primeiro ID. E aqui vamos botar o ID de data. Qual a posição inicial que eu quero pegar? Vamos pôr que eu quero pegar o ânimo. Pegar a posição 1. Qual o tamanho? 4. Beleza? Então aqui. Estou esse comando aqui. Agora vamos nesse outro aqui. IDP. Exaltar 2. Igual a Mider. IDP. Aí eu vou pegar IDP mesmo. Viva. Eu quero na posição 3. E eu quero pegar 4 por exemplo. 4 por exemplo. 4 porções. Tamanho 4. Beleza? Então esses dois comandos aqui. Vamos testar agora. Mostrar a Mider. 2020. Nele. Funcionou. Beleza. É isso aí pessoal. O Fabrício ele tem aqui um blog. E também tem aqui as dicas da WX. Beleza pessoal? Compartilha o canal do YouTube Amarildo Marques nos seus sociais. Isso é Gabriel. Tchau.